O PCP tomou a iniciativa de dedicar a sessão plenária da Ação B da República de hoje à discussão e decisão sobre os direitos dos trabalhadores com o agendamento de quatro projetos de lei. Fazemos a discussão sobre os direitos inscritos na contratação coletiva e o próprio direito de contratação coletiva para acabar com a caducidade dos contratos coletivos e repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Fazemos a discussão sobre os horários de trabalho para revogar as normas do Código do Trabalho e da Lei de Trabalho em Funções Públicas que estabelecem adaptabilidades, bancos de horas grupais ou individuais que conduziram à desregulação dos horários. Estas normas gravosas foram introduzidas pelo Governo PS-DCDS em 2003, pioradas pelo Governo PS de maioria absoluta em 2009, agravadas pelo Governo PS-DCDS em 2012 e mantidas até agora pelo atual Governo minoritário do PS com o apoio do PSD e do CDS. É inaceitável que se tenha introduzido a norma da caducidade das convenções coletivas e se tenha permitido o estabelecimento de condições laborais piores que as previstas na lei, quando em causa o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. A caducidade significa que em cada negociação foi dada a possibilidade às associações patronais de, recusando-se a negociar, fazerem caducar os contratos coletivos de trabalho para pôr em causa os direitos que estes consagram. Foi-lhes dada a possibilidade de fazerem chantagem sobre os trabalhadores e os seus sindicatos, colocando-os perante a falsa alternativa entre a caducidade ou o acordo para a redução de direitos. Disseram que estas normas iriam dinamizar a contratação coletiva, mas a realidade é o contrário. Menos contratos, menos trabalhadores abrangidos. Passaram 15 anos, passaram 15 anos desde que foram introduzidas estas normas e nunca mais a contratação coletiva atingiu os níveis existentes antes das normas gravosas do Código do Trabalho terem sido impostas. Foi publicada, entretanto, a declaração de caducidade de dezenas de convenções coletivas, mas as consequências nefastas não ficaram por aí porque em contratos negociados e publicados foram condicionados e amputados os direitos. E o problema não ficou lá atrás no tempo. Todos os anos se repete a chantagem das associações patronais. Hoje, aí estão, em diversos setores, a tentar impor aspectos como a eliminação de feriados municipais, o corte de pausas de 10 minutos essenciais à saúde dos trabalhadores, a redução a um quarto do pagamento do trabalho extraordinário em dias feriados e de folga, o corte para metade do valor do pagamento do trabalho noturno, a fixação generalizada da deregulação dos horários ou o corte no subsídio de apoio aos filhos, que há muito existe no setor têxtil. Isto apenas alguns exemplos daquilo que são as propostas, em muitos casos, devastadoras das associações patronais. E não venham com o presente envenenado da arbitragem obrigatória. Os direitos dos trabalhadores não podem ficar sujeitos à discricionariedade da decisão de colégios arbitrários. Impõe-se, sim, acabar com a cada cidade. Asegurar que um contrato seja substituído por outro contrato livremente negociado. Essa é a solução. É isso que o PCP propõe. É igualmente inaceitável que se tenham introduzido normas de deregulação dos horários. O prolongamento ilegal dos horários, o abuso da laboração contínua, do trabalho noturno e por turnos, os horários concentrados, a colocação em causa do descanso semanal, as adaptabilidades, os bancos de horas individuais e grupais estão a alastrar. Tudo isto significa mais horário, menos salário, um trabalhador não saber a que hora sai e, muitas vezes, não saber sequer com antecedência a que horas vai entrar ou sair do trabalho. Há trabalhadores sujeitos a horários de 12 e 16 horas diárias, a semanas de 60 horas que se sucedem umas às outras. A saúde física e psíquica dos trabalhadores é posta em causa. Para muitos trabalhadores é impossível acompanhar os filhos, decidir ter filhos ou ter mais filhos. É impossível articular a vida profissional com a vida pessoal e familiar. Tudo isto tem consequências para os trabalhadores, para a sua vida e a sua saúde, para a sua família e tem consequências para a sociedade, para o presente e para o futuro do país. É indispensável assegurar horários dignos e revogar as normas que promovem a desregulação dos horários. É isso que o PCP propõe. Senhores Deputados, estamos a falar dos direitos dos trabalhadores, da valorização do trabalho e dos trabalhadores, de um aspecto essencial para o desenvolvimento e o futuro do país. Se há a lição que se tira dos últimos anos, é de que a defesa, reposição e conquista de direitos, indispensável para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, constituiu, ao mesmo tempo, um fator decisivo para o crescimento económico e a criação de emprego. Se há a lição que se pode tirar, é que a política de agravamento da exploração e empobrecimento, de cortes de salários, de pensões e de outros direitos sociais, foi não só uma política de injustiça social, mas também de recessão, desemprego e afundamento do país. Os derrotados na sua estratégia de cortes e regressão de direitos agarram-se agora com unhas e dentes à manutenção das normas gravosas da legislação laboral para que estas possam servir o mesmo objetivo. É preciso rejeitar esse caminho. Pelos direitos dos trabalhadores, para distribuir a riqueza criada de forma mais justa, mas também para criar mais emprego, para estimular o desenvolvimento económico, é preciso revogar as normas gravosas da legislação laboral. Senhores Deputados, chegou o momento de discutir e decidir, de tomar posição. O que vai fazer o PS? Vai fazer o que fez com os dias de férias e com a reposição do valor do pagamento de trabalho suplementar? Vai, mais uma vez, juntar-se ao PSD e ao CDS? A solução é acabar com a caducidade, repor o tratamento mais favorável ao trabalhador, revogar as normas da deregulação e da arbitrariedade nos horários de trabalho. Nós sabemos que as propostas que estão hoje em discussão não resolvem tudo, porque há que reparar as consequências de 15 anos de chantagem e regressão de direitos, mas são propostas que correspondem a medidas indispensáveis. A Assembleia da República está a discutir e vai votar, porque é aqui que isso deve ser feito. E vai ser feito depois da discussão pública dos projetos de lei do PCP e dos parceiros enviados pelas organizações representativas dos trabalhadores. Aos trabalhadores, aos delegados sindicais e membros de comissões de trabalhadores, aos representantes de sindicatos, federações e unhões de sindicatos, à Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses, intersindical nacional, aqui presentes, envio a saudação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português neste combate sempre pelos direitos dos trabalhadores. Com uma certeza, seja qual for o desfecho de hoje, os trabalhadores têm sempre nas suas mãos a defesa e progresso dos seus direitos, como está a acontecer com a luta em curso, seja nos setores onde se discuta a negociação da contratação, seja nas empresas dos setores em que foi publicada a caducidade dos contratos coletivos. E tal como conseguem nas empresas dos setores defender, repor e conquistar direitos, vão acabar por conseguir revogar as normas gravosas da legislação laboral. Disse. Obrigada. Obrigada.